Velho, filho da puta amaldiçoou, mano. Caiu a porra do iate, velho. Não, não é preciso, mano. Nem pra cair a favelina. Claro, confia na minha cara. Vou dar ban no servidor aí, cara. Mano, eu sabia, velho. Toda vez que eu caio do mapa bom, cai a iate. Vamos com o Power Ranger já de primeira, vai. Vai todo mundo Power Ranger? Vamos Power Ranger, Power Ranger. Os caras não abrem mão de uma zoeira, né, velho? Vamos todo mundo Power Ranger. Pô, fiz uns 5k de Power Ranger lá, tá no canal. Matei 4k em 7 segundos, mano. Mano, qual que é a arma boa aqui, velho, de recruta? Meu Deus. Ah, SS. Pega SS. A minha é a 12 do Bennett, maluco. Ah, já era, mano. Peguei 12. Eu peguei a 12 do... Nossa, que vergonha. Nossa, que vergonha, mano. Eu tô com a 12 do Smoke, velho. Eu tô com a 12 do Bennett. Pô, tá todo mundo de 12, só eu de SMG. Aí, na moral, aí o cara... Nossa, Rato, olha se você pegou a pior ainda. Não, opa, Tiff, depois eu vou te mandar o link e tu vai ver. Eu fiz 4k em 7 segundos com essa arma. Como, velho? Isso aí, mano. Isso aí, mano, é um horror. Esse mapa. Spell kill? Não, os cara entrando no... Entrando no... Opa, é o Spell kill de 12. Season 1, saudade. Moral, o sniper, né? Era uma 12, era uma porra de uma sniper. Pô, reforça só aqui no fundo e esquece o resto. Acho que eu nunca catei o Patif, nenhuma casual. Eu já. Eu joguei uma vez contra... Certeza, caiu e apanhou, certeza. Que? Caiu e apanhou. Na casual, eu não perdi. Eu caí contra o Patif em partida, já. Afasta aí da parede que eu vou explodir os bombes. Eu nunca caí com o Patif, mano. Eu caí, se eu... Nossa. Eu ia derrubar, mas eu caí com o BMX. Só que era fake dele, eu fiquei muito bolado, velho. Como é fake? Aí eu vi lá, igual o BMX, eu falei assim, nossa, você tá gravando? Aí na hora que eu vi, o cara, ah, não sou eu não. Falei, beleza. Fake, é um, fake, é um. Pô, eu sempre caí com a galera, o cara, é fake. Eu falo, não, sou eu mesmo, é fake. Eu falo, tá bom. Eu sou eu, fica lá. Engraçado, eu, os caras não duvidam, não. Eu entro, os maus jogam, mas... Meu Deus do céu, é você! Eu falo, não, não sou eu não, é fake. Os caras vão ser eu falando. Eu sei, eu sei. Ok, eu sou eu. Esses uns caras... Cara, no Discord, tem galera que acha que eu sou o rato borrachudo. Ah, eu achei que o rato era o primeiro dia que eu entrei aqui. É, o LISC, não, será que é o rato, cara? Aí eu falei, não. Ô, filha da puta. É que eu vi o ratão lá, mod, e falei, nossa, vai pro ratão. Tô entrando em cima aqui. Onde que os caras... Ah, mano, eu não achei os caras até agora. Tá aí, já. O cara tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá em cima, tá em cima. Tô entrando em cima. Tá o Black com 40 de vida. Entrou por baixo, entrou pela maquinaria de máquina. Cabum. É, super vim. Ó, uma dosada, ó. Tipo, três. O que? Opa, linda. Caralho. Meu, Sash. Já pode? Gança Sash aí. Ó, Sash dançando ali, maluco. Não, eu vou rinchar nele de 12. Ó, eu apertei, mano. Como assim não tirou? Nossa, mano, que dodado. O que que aconteceu? Meu mouse tá com delay. É. Tava defusando. Olha o Igor morrendo ali. Sem saber nem da onde vai dar. O mouse tá com delay, mano. Eu apertei, não atirou. Mouse sem fio. Não, é... É o mouse da... Ops, ó, que essa merda. Mano, eu vou com a arminha do Jacal, porque... Nem jogo de Jacal. Eu vou de Ashe. Para de Ashe, hein, mano. Ó, o Antony, tá gravando ali. Deixa eu ir deixe. Eu não tenho. Eu não tenho operador nessa conta, mano. Esse que é foda. É, mate, velho. Tem que zerou? Tava e tomou. Parou. Deixa eu teimar meu chat aqui. Ah, eu ligo o chat, cara. De vez em quando a galera é de boa. É, ele vê o chat. Só na ranked que eu desligo, cara. Que na ranked... Ou na ranked, se você mata o cara no spawn kill, é só gerar. E você já viu aquele bagulho que nem o ratão fazia antigamente? O cara era mó tóxico, velho. O cara ficava escrevendo um monte de coisa assim, para... Sim, para te extrair. Contando história. Ah, isso é. Mas o rato fez essa porra num vídeo. O rato fez um vídeo, mano. Por isso que todo mundo faz essa porra. É, e esse vídeo meu pegou 250 mil views, tá ligado? Eu gravei essa porra. Mas eu tava contando a história de uma mina. Não sei quem que era. É, ele ficava inventando na hora, né? É, ele ficava inventando a história. Princesa da puta que faz. Sei lá, qual é que era o negócio. Marigasota, pô. Fazer! Vai botar um milhão? Ela deitou para pegar essa dor, não pegou, Fê. Volta. Ela vai ser aqui. Deixar ela louca. Cadê o spawn kill aí? Cadê o Igor? Vem cá que eu vou devolver o TK, Igor. Não, não. Faz isso aqui não, mano. Eita. Não, não vou fazer isso, não. Ô, Igor. Depois vai adicionar lá na conta principal. Busca de cover, Pati. Vai. Beleza. Eu sou o rei do TK. Vai na frente, vou dando o cover pra você, vai. Vai, vambora. Eu gosto da TK de proposta. Gosto da TK. Tem feito proposta, é foda. Não, a bala perdida não é TK, não, velho. É isso aí. Onde é que é o bombe? Caralho! Caralho! Eu me até deportei muito. Onde é que é o bombe? Meu Deus. É a cozinha, guys. Aqui, ó. Deixa eu botar. Ah, é lá na cozinha? Não, não. É na cozinha, não? What the fuck? Não, não. É no fundo, lá no... Cantina, né? Tem um cara na cozinha. Tem um cara na cozinha. Tem um cara aqui comigo! Eu vou morrer. Mano, eu jurava que ele era amigo, velho. Nossa, sim. Eu também jurei. Tem um cara lá em cima de ai, meu Deus. Nossa, velho. Que medo agora. Peguei, peguei, peguei. Mano, eu vou ficar igual um cone deitado aqui marcando esse cara. O cara nem vai esperar. Ah, deixa um pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Eu também queria matar alguém. Eu tô dentro aqui. Se quiser plantar, quem tá... Ah, tá comigo, TheFuser? Então tá. Ah, que isso, velho. Eu perdi a chave. Eu vou matar um cara bonitinho aqui de jacal. Aqui, amor. Ô, Patife. Eu não sabia, nega. Eu não sabia. Você tá fedendo. Ai, meu Deus. Eu tô gravando, meu amor. Tchau. Aí eu cheguei essa chave. Pode abrir a porta lá. Sai! Dá uma desinterrogada. Porra, nego. Perdi toda a concentração. Eu só ia fazer um quarto igual do Patife, mano. Vou de 12. Ô, a minha namorada acabou de me xingar que o quarto tá fedendo, mano. Ah, não. Tem um quarto igual. As coisas... Mano. Cadê o outro? Cara, o que caro que tá fedendo? Ouch. Eu vou pra fora do Brasil hoje, pra esse ano, né? Não, eu vou trazer umas coisas de, ó. Pra decorar. É maneiro. Eu gosto de me decorar essa porra. Também, né? Caralho, moleque. Será que o meu quarto tá fedendo, mano? Não tô sentindo nada. Será que sou eu que tô fedendo? Será que sou eu que tô fedendo? Será que sou eu? Tia, se a... Você acostumou com você. Pô, também banho hoje à tarde, nego. Não era pra tá fedendo, não. É bom do coleção. Vai olhar embaixo do sofá, tem um pedaço de hambúrguer, alguma coisa assim. Tem um rato morto, alguma coisa assim. Aí, rato. Aí, rato. Vai deixar? Não, vai ser. Eu não falo nada, porque o meu quarto tá igual. Não, mentira. Moleque, eu quero fazer o spawn. Pô, faltou reforço aqui, guys. Eu não lembro de aqui é spawn kill. Onde? Lá no terceiro andar, Patif. É na varandinha, não é? É, não. É do outro lado. Do outro lado. Jesus. Tem inimigos ainda que me localizaram pra bombar. É aqui, ó. Mano, eles não nascem aqui, moleque. É aqui em cima, Patif. Tá, eu já corri por baixo. Vou esperar eles entrar pra aqui, ó. Será que é aqui? Mano, eu vou ficar marcando de 12 aqui, ó. Deitar. Ninguém é meu. Cadê? Ah, tem jacal, mano. Fudeu. Nasceram bota a filha? Miei todo mundo lá. Nasceram lá no mesmo lugar que nós. Morre, banal. Morre. É choque. Miei todo mundo lá. Tá todo mundo me adoro. Tá, porta aberta aqui, ó, capitão. Ah, foi eu. Ah, tá. Eu parotei. Onde que eles estão, rato? Tão vindo pela... Pelo... Pelo... Pelo W. Tão vindo lá pelo W. W? É. Onde que você olha a W? Ah, tá. Tem um bagulho ali, mano. É, o da vela mesmo. Olha aí, olha aí. Olha aí. Do meu, olha aí. Isso aqui não era um grau de novo, mano. Você é louco? Eu nunca olho por ali. Ah, velho. Não, 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 não. Tchau. Vou embora. Igor, sem dar rei. Qual foi, mano? Olha a ribana ali, ó. Tá pingada a ribana. Ah, que mentira. Tancou a HS. Tancou, com certeza. Não, Jack. Você não precisa. Calma. Ah, meu Deus. Tá aberto? Opa, tive que negócio saquei ali em cima. Você me viu no motor? Que negócio? Sei não, né? Ah, é lá no motor mesmo. Esquece. Vai, não bota a cara lá, não. Aí, ó. Ela tá na frente da porta, saiu. O que essas câmeras da... Puto, o Jackal me achou, velho. Só que só espera aí. Não deu, não. Tive que fazer, não. Fiquei desesperado, velho. Entrou, entrou. Ah, louco, tio. Como assim, mano? Cara, a família vai lá pra porta. Mas ele matou de lado, velho. De ladinha, hein? O cara tá... Atirei na linha. Oh, louco. Eu não vi ela virando, não. Foi muito rápido. Também não, velho. Na minha câmera não teve pistão, velho. A gente acabou de pegar um clãzinho de... Clãzinho de casal. De atrizes. Na moral, só tem a Ashe, a Twitch e o Sledge. Vou te bug, velho. Tá bom. Peraí. Vocês pegaram o contempo? O que tu tem? O que tu quer? Eu falei, Ashe, Twitch e Sledge. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. É a Twitch, é a Twitch. É a Twitch. Peraí, o Fred. Sério, eu acabei de pegar um clã de atriz. Clã de atriz, por nome de Deus, cara. Caralho. Caralho. A falta dos caras era ainda, feio. Agora o cara... Caralho, mano, Pati. Agora que o cara foi... É fake. Eu tô com o chat desativado aqui, galera. É muito tóxico. Eu desliguei. Que isso, mano. Esses caras são todos super de boas, mano. Ninguém comenta nada demais. Né, ninguém fala nada. É, tá de boa o chat, mano. Deixa eu ligar aqui. Já foi pior, já. Já foi mais insuportável. Só que o que eles tinham que fazer... Eles tinham que botar que nem tem no LOL de denunciar mensagem abusiva. Ah, mano, mas não ia sobrar ninguém. Já tem só 40 pessoas jogando. Se a gente for denunciar quem fala merda no chat, vai sobrar 10, velho. É, pois é. É, pior que a minha. Tipo assim, que tem cara que chora. Os caras querem falar, saca. Tipo assim, você dá uma zoadinha, o cara fala assim, ah, não. Porque tem cara que ofende a parte, tipo... Ah, chega até no racismo, velho. Sério mesmo, tem cara que é enrochada. Pegar racismo é foda. É dado, velho. É dado, velho. É que não tem dentro do jogo, né? Mas dá pra denunciar, mas... Acho que eles nem colocam porque eles sabem que eles iam dar conta. Ah, nunca conseguiu mudar aqui. Era o banho, cara. Ser o banho igual um César, tá ligado? Um dia, duas semanas. Tava na escada? Ah, tinha eu na escada. O cara que eu vou brincar de Pokémon. Eu e ele ficamos trocando bala. Boa, essa granada aí foi ótima. Pegou no peito. Pegou no peito, cara? Vamos dar a volta. Deixa os caras descer o alçapão aí. Caralho, você não batou o alçapão. Meu Deus, tava cercado. Tinha gente dos dois lados. Tem... Ô, Igor, tem dos dois lados aí. Tem na direita e na esquerda. Vai, Pati. Ficou feio no centro. Ficou feio no carro. O cara colocou mira na cozinha, mano. Direita, Igor. Direita. Olha, Igor. Boa, Igor. Que é isso, mano? Tão muito profissional agora. Tá matando muito, velho. Agora manda pra ele assim. Quer outra? Não, não. Não, não. Essa coisa é pra gente desumilhar. É o Thrashtalk aí. Ah, tô meio das costas, velho. Tinha uma caveira na cozinha. Tinha uma caveira na cozinha. Vai interrogar, vai interrogar. Vai, Tully, Tully. Vai interrogar não. Espera aí. A caveira vai interrogar. Vai, vai. A caveira vai interrogar em cima do Igor. Socorro. Meu Deus, deitei, deitei. 1x1, 1x1. Peraí, a caveira interrogar alguém. Igor, corre. Socorre, Igor. Foge, foge, nego. Não, eu deitei a... Eu deitei a mira, velho. Ah, mas a mira vai levantar. Ah, vai levantar. Não, já morreu. Ah, não. Vai levantar. A caveira vai levantar. Deitei morrido já. Ô, porra, quebra. Nossa, cara. Mano, essa é mesmo que sobrou só eu? É sério. Faz o clutch. Faz o clutch. Na moral, vira o HS da moringa aí, velho. Faz o clutch aí. É aí que eu vou fazer um bagulho da hora. O que que eu tenho aqui? Tem Twitch. Tem drone. Vai, joga o drone. Joga o drone. Joga o drone. Drone é player agora, filho. Moleque. Quero ver tu matar no drone. Vai lá. Ô, mano, eu duvido, hein. Cinco drones na mira, vai. Cinco shot na mira. Aí, ó. Vem na mesa. Toma na cara. Boa, garoto. A caveira tá miada, velho. A caveira tá miada. Tenta matar no drone. Caveira desumilde, mano. Não, mano. Normalmente ela tá no stealth, né, Igor? Tenta achar ela aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá não, Tars. Aonde? Aí sim, só eu vi ela. Eu não vi, não. Entra lá, entra lá. Boa, boi, boi. Não, pô, tem mais um drone aqui, rapaz. Calma aí, vai devagar. Tá aí na direita, ela tá aí na direita. Vê se ela não tá atrás do teu drone aí, em cima de alguma coisa. Aí, ó. Aê! Nossa, foi muito boa! Sensacional! Nossa, foi muito boa, cuzão. Olha, caramba! Caralho! Caraca, moleque! É, essa foi boa, mano. Ai, eu até deu... Moleque! Ainda bem que eu gravei isso. Mano, isso foi... Mano, o cara devia estar com... Sensacional. Sensacional. O cara devia estar, tipo assim, com sopro de vida. Igor, sou teu fã. Nossa, caraca, caraca. Essa foi foda. Nossa, caraca, 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 Obrigado.